Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui então começando uma nova semana de estudos. Lembrando que na próxima semana é a revisão e o formulário, hein? Então a gente está finalizando aí o trimestre já. Eu vou pedir para vocês pegarem a aula do livro didático e matemática lá na página 37. Só que para a aula de hoje você tem que ter feito a atividade do material de apoio que foi dado na semana passada, tá gente? Então se você não fez, para tudo, vai lá, faz a aula passada para poder acompanhar e entender a aula de hoje. Então lá na página 37 tem essa tabela para ser completada depois que você fizer a atividade do material de apoio. E ela fala assim, então tem ali os polígonos que estão lá no material para você escrever lá qual é o número de lados ou verses de cada polígono. Lembra que o verse é o pontinho, né? Então vai ser sempre o mesmo valor se você contar os lados ou os versos. Então no quadrilátero tem quatro lados, no pentágono 5, no hexágono 6, no octágono 7 e no octógono 8. Então ele quer saber o número de diagonais traçadas a partir de cada um dos versos. Então de um verso, quantas diagonais você traçou? Então no quadrilátero, uma, no pentágono 2, no hexágono 3, no octágono 4 e no octógono 5. Confere lá se você fez isso. E aí o número de diagonais totais, né? O número total de diagonais do polígono. No quadrilátero eu espero que você tenha feito duas diagonais, no pentágono 5, no hexágono 9, no octágono 14 e no octógono 20. E aí completando esse quadro, vamos responder lá as questões. Você observa alguma relação entre o número de lados e o número de diagonais que partem de um dos décimos? Então se você comparar aqui esses valores, você vai perceber que é sempre menos 3. Então por exemplo, 4 menos 3 dá 1, 5 menos 3 dá 2, 6 menos 3 dá 3. E assim para todos os polígonoes. Sempre vai ser menos 3, tá? Então 3 unidades menor do que o número de peças. Na letra E, se o polígono tiver N lados, então quantas diagonais saíram de cada vértice? N menos 3. E aí lá no finalzinho da página 37, está colocando ali as ideias principais, né? Então por exemplo lá, que de um único vértice par tem N menos 3 diagonais. Como a N vértices, o número de diagonais seria igual a N multiplicado por N menos 3. E aí como de cada diagonal lá tem dois vértices, a gente teria que dividir por dois. Então é uma das principais ideias chegar a essa expressão matemática aqui, que é utilizada para calcular, por exemplo, a diagonal, o número de diagonais de cada polígono, tá gente? Dá para calcular também o número de lados, né? Se você tem o número de diagonais, aí você calcula o número de lados. Então a gente utiliza essa expressão matemática aqui. Diagonal é igual a N multiplicado por N menos 3, que daí divide tudo por dois. Eu repeti a expressão matemática aqui nesse slide, porque assim, lá no finalzinho da página 37, tem para você calcular de cada polígono ali que você tem o seu material de apoio, tá? Então tenta calcular utilizando essa expressão matemática, tá? Para ver se no final ali você encontra o número de diagonais igual que na tabela, tá? Então confere lá, tenta calcular usando a expressão matemática ali no número de diagonais. E aí lá na página 38, lá no finalzinho da página 38, tá falando da soma das medidas dos ângulos de um polígono. Então tá falando ali, tá mostrando, né? Um polígono, um quadrilátero, e ele quer saber se você sabe qual é a soma das medidas dos ângulos internos aqui desse quadrilátero. Se você não sabe, a linguidade que você está falando é para você tentar lembrar como que a gente sabe lá a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então a gente não pode esquecer que em qualquer triângulo, se você somar lá os ângulos internos, vai dar sempre 180 graus. E aí, para que você precisa dessa ideia? Para poder usar, para saber, quanto que dá a soma de todos os ângulos internos desse quadrilátero aqui. E já vai relar. Então primeiro escreve aí que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E aí, para que isso? Para poder, por exemplo, separar ali, lembra lá da ideia de decompor, então decompor um quadrilátero em dois triângulos. E aí você tem lá que um triângulo é 180, né? E o outro também é 180. Então nos dois você vai descobrir que a soma de todos os ângulos ali do quadrilátero vai ser 360 graus. Beleza, gente? E lá no quadrilátero, na 39, tem essa tabela para poder completar. Então faz lá as diagonais, né? E na verdade você vai ter que separar em triângulos, né? Então faz lá o número de lados e coloca lá. E quantos triângulos você consegue decompor ali em cada folhinho, tá? Aí você completa essa tabela ali. Já tem a ideia aqui para você. Não precisa necessariamente ter nesses vértices, tá? Você pode escolher um outro. Mas aí a ideia vai ser sempre a mesma para todos aqui desse fotograma, tá? E aí diz assim na sequência. Qual é a relação entre o número de lados e o número de triângulos? Então se você comparar ali o número de lados com o número de triângulos, você vai descobrir que é sempre menos 2, né? Então 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Tá? Então é sempre duas unidades menores. Então para um polígono de n lados, quantos triângulos se formam? N menos 2. Então, aí na C, para escrever uma expressão para representar esses cálculos. Então você poderia, por exemplo, colocar lá n menos 2 multiplicado por 180 graus, tá? E aí lá no comecinho da página 40, você pode completar ali a tabela usando essa expressão. Então, é n menos 2, né? Então n menos 2 no hexágono. Se ele tem 6 lados, 6 menos 2, 4. Então ele multiplica por 180 graus, dá esse valor ali 720. Heptágonos, você tem que lembrar que heptágonos tem 7 lados. Então 7 menos 2, 5. Multiplica por 180 o total, aquele valor. Octógono, 8 menos 2, 6. Neágonos, 9 menos 2, 7. Decágonos, 10 menos 2, 2. Ah, então ele sempre multiplica por 180. E aí tem a expressão que fornece a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono com n lados. E a gente conseguiu identificar. Então é sempre n menos 2, que é o número de lados, né? No polígono, menos 2. E isso tudo multiplica por 180 graus. Aí a gente sabe a soma dos ângulos internos do polígono. E aí eu vou pedir para vocês irem lá na página 42, organizar as ideias. Então no exercício 1 tem essas palavras ali para a gente completar. Então a gente já sabe que bicetriz de um ângulo é a semirreta, que tem origem no verso e do ângulo, e vai dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. A mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular, ou seja, forma 90 graus, né? Com o segmento. E tem o ponto médio, que é aquele ponto que divide o segmento em dois segmentos congruentes. A letra C, ângulo é qualquer região do plano delimitada por duas semirretas, ou seja, tem começo e o começo é o vértice, né? É a mesma origem. A letra D, polígono, é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dois lados não consecutivos não se cruzam e não se encostam. E E, diagonal, não polígono é todo segmento que une dois vértices não consecutivos, tá? Então essas são as ideias principais da letra do conceito. E ainda a questão dois era para identificar o número de lados, o número de diagonais, a medida dos ângulos internos e a medida dos ângulos externos. Então, completem aí essa tabela que vocês vão utilizar no formulário da próxima semana, tá bom, gente? Claro que tem uma tarefinha aí, eu espero que vocês tenham entendido, e se vocês não entenderam alguma parte desse conteúdo, chama lá no WhatsApp ou na live mesmo, e a gente tenta esclarecer as dúvidas, tá, gente? Então, façam os exercícios, uma boa semana para vocês, bons estudos. Então, façam os exercícios, uma boa semana para vocês, e aí